Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 vícios estranhos E aí a minha pergunta é, será que você tem algum desses? Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os 5 vícios mais comuns entre os homens Cara, vocês curtiram muito o vídeo, vou até deixar ele aqui no card Que eu resolvi fazer esse outro, que são com 7 vícios estranhos E aí, lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, não tá inscrito no canal Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se Então, bora lá, primeiro vício é Vício de ir a velório E aí, como que essa história, a gente ficou sabendo da existência desse vício Um cara aqui em São Paulo, ele depois que o pai dele morreu, ele foi no velório do pai, né E depois disso, ele começou a frequentar vários velórios que tinha na cidade dele E aí, ele já acordava de manhã, já ligava o rádio pra saber qual era o... Se tinha morrido alguém, onde que ia ter velório Começou a ver em jornais E até mesmo ficou amigos de funcionários de funerária Pra poder saber quem tinha morrido, quando ele ia e tal E essa história foi pra mídia aqui no Brasil em 2006 E aí, o tempo passou e a gente descobriu o quê? Que ele não tá sozinho Lá nos Estados Unidos, tem uma galera também viciada em velórios Inclusive, tem um site lá de apoio a viciados em velórios anônimos Tipo, né, o fim disso daí Então você vê que a parada é séria de verdade E aí, de acordo lá com o site Diz que existem viciados em velório que chegam aí a 50 velórios por semana Mas é muito velório que essa galera vai Não sei nem de onde arruma tanta gente pra morrer Eles dizem que o auge, assim Algumas pessoas quando estão no auge do vício Chegam até a viajar pra outras cidades Pra poder chegar a tempo dos velórios que eles encontram pela internet E aí, é aquela coisa, né Tem aquela galera antigamente, né Que contratava as choradeiras de velório, né Que às vezes contratavam pessoas pra ir pro velório De uma determinada pessoa que morreu E aí, enfim, essa galera aqui, ela é viciada Então eles vão sem contratar, sem nada Chega lá num velório de uma pessoa totalmente anônima pra ele Totalmente desconhecida Então esse é um vício que é bem curioso Segundo vício nessa minha lista aqui de vícios estranhos É o vício em perucas Tanto em comprar quanto em usar perucas Sério, inclusive tem um relato de uma dessas viciadas em peruca Lá no Instagram que ela disse o seguinte Eu me sentia da mesma forma que um viciado se sente Quando fica dependente de uma droga E aí, ela conta lá também nesse relato Que a relação dela com a peruca É porque ela se sente tão desconfortável Com ela mesmo no meio da sociedade Que a peruca pra ela é como se fosse um disfarce Então ela se sente mais confortável e mais livre Quando ela tá usando peruca Como ela não gosta do cabelo dela Ela é viciada em usar peruca Porque as perucas sempre tem aquele aspecto de perfeita, sabe Tá tudo certinho, tem nenhum fio no lugar Então isso foi o que causou o vício dela em perucas Terceiro vício nessa minha lista de vícios estranhos Esse realmente, ele não é só estranho como ele é macabro Que é o vício de beber sangue O jornal The Guardian, em 2015, fez entrevista com médicos Que é um cara de 37 anos Que ele diz ser um vampiro na vida real Ele levou isso tão a sério Que ele criou uma associação de vampiros de Atlanta Mas assim, ele na hora de, ele ao invés de atacar pessoas e tal Aquela coisa que a gente vê em filmes e livros, né Em becos lá pra poder beber o sangue das pessoas Não, ele faz isso com o consentimento da pessoa E sempre tem um médico no lugar Então a pessoa, os voluntários entregam exames lá Dizendo que tá tudo certo com sangue Não tem nenhum problema de saúde E aí ele faz uma incisão em lugares macios do corpo da pessoa E toma o sangue dela E alguns desses vampiros da vida real levam isso tão a sério Que eles dizem que eles tomam sangue como eles estivessem bebendo água E aí quem disse isso foi uma americana, Michelle, de 29 anos E aí ela diz que ela toma sangue assistindo TV Desestressando, bordando, pintando Então pra ela beber sangue é tipo Tô bebendo um copo de água Quarto vício estranho nessa minha lista É o vício em bronzeamento artificial A internet aí tá cheia de pessoas bronzeadas Aquele bronzeamento perfeito e tal Assim, aqui no Brasil, isso não é tão comum pra gente Porque a gente tem o sol, né? A gente vive num país tropical Então não é tão comum as pessoas fazerem bronzeamento artificial Existem sim as pessoas que fazem Mas isso não é tão comum Só que isso se tornou uma coisa tão séria lá nos Estados Unidos Que em 2005, alguns cientistas, eles até compararam A dependência do bronzeamento artificial pra algumas pessoas Como uma dependência química E esse vício começou a preocupar tanto a comunidade científica quanto a comunidade médica Porque o que acontece? O bronzeamento artificial, ele é uma agressão que é feita na pele E aí como resultado, uma defesa do corpo a essa agressão dos raios ultravioletas Ele produz mais melanina Então por isso acontece da pele ficar mais escurecida Só que isso, ao longo prazo e com muita frequência Acaba causando o envelhecimento da pele E o grande problema que é a aparição de câncer E é importante a gente falar sobre esse tipo de vício Por mais que ele pareça estranho e bizarro É porque algumas pessoas só conseguiram identificar que elas tinham esse vício Quando elas começaram a ver relatos sobre isso na internet Pessoas falando sobre vícios em bronzeamento artificial O que o bronzeamento artificial trouxe pro corpo Foi o envelhecimento E o problema maior, que é o câncer E aí que as pessoas começaram a ter a consciência E parar de fazer essas sessões de bronzeamento artificial Com excesso, sabe? Várias vezes Então é importante a gente falar sobre esses vícios Por mais que sejam bizarros Mas a gente precisa falar O quinto vício de todos esses que eu falei até agora Ele eu acho que é o mais comum Não é o mais comum Mas eu já vi pessoas assim Não sei se é viciada Mas eu tinha uma tia que ela tinha esse costume Que é ficar mastigando gelo Sério, existem pessoas viciadas Em mastigar o gelo Que é o caso da Suzana Uma americana de 35 anos Que ela começou a ter esse vício na gravidez Ela começou a ter desejos de comer Mastigar gelo E aí ela na gravidez começou com essa de mastigar Mastigar, teve filho e tal E ela continuou E o vício dela foi se tornando tão grande Ao ponto que ela começou a comprar sacos de gelo E aí o dia inteiro ela ficava com um copo na mão E sempre tinha gelo ali dentro do copo Pra ela ficar mastigando O vício foi evoluindo ao ponto dela comprar uma máquina de gelo Aqui no Brasil não é tão comum as pessoas terem máquina de gelo Mas lá fora nos Estados Unidos é bem comum as pessoas terem máquina de gelo Uma vez eu viajei, não foi pros Estados Unidos Mas foi pra... Foi pro Caribe E lá no hotel foi pra Curaçal No hotel, nos corredores tinha máquina de gelo Então as pessoas iam lá e pegavam gelo pra levar pro quarto e tal Então isso é bem comum essas máquinas por lá E aí você pode parar e perguntar Mas beleza, qual é o problema de mastigar gelo? Gelo é água Cara, o problema é que isso em excesso o dia inteiro, em grande quantidade Isso pode danificar o dente, a língua, a garganta, o estômago Já teve gente até falando da alteração do tom da voz por conta disso Então não é um... Gente, nada em excesso é bom Então passar o dia inteiro mastigando gelo, isso não vai fazer bem Me conta aqui nos comentários se você conhece alguém que gosta de ficar mastigando gelo durante o dia Porque esse aí é estranho e foi mais estranho quando eu parei e falei assim Gente, eu tenho uma tia assim... Tenso Sexto vício, que é o penúltimo dessa minha lista de vícios estranhos É o vício de comer sacolas plásticas Gente, sério Comer sacola plástica, assim, eu fiquei chocado com isso Porque, cara, não tem gosto de nada É... Tiveram relatos de pessoas viciadas em comer sacola plástica Que já chegaram até roubar supermercado, sacolas plásticas de supermercado Pra poder satisfazer esse vício de comer sacola plástica Sétimo vício estranho pra fechar essa minha lista aqui É o vício de comer talco Existem pessoas viciadas em comer talco E eu fico pensando, gente, farofa Quando a gente vai comer farofa seca, já dá aquela entalada Pelo menos me dá aquela gastura do entalado ali Que eu preciso beber água, alguma coisa assim Imagina um talco E o que os usuários dizem é que eles gostam da textura do talco ali na boca Na hora que tá mastigando e na hora de engolir E assim, ainda não existem estudos que comprovam Mas já tem alguns relatos sobre pessoas que têm esse vício de comer talco Que elas acabam desenvolvendo asma Né, gente? Não é pra tanto, né? Imagina você tá comendo talco ali pra respirar Deve ser um negócio bem, bem desconfortável Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final Comenta talco aqui embaixo que eu vou saber que você assistiu até o final Me deu essa moral Porque isso é muito importante pra mim Agora me conta aí qual desses sete vícios você achou mais estranho, mais bizarro Eu confesso que eu fico... Eu achei o do... Comer o plástico e o de beber sangue Eu achei um vício bem bizarro Mas enfim, me conta aí qual desses aqui você achou mais estranho Lembrando que agora a gente tem lista de transmissão Na verdade, é um grupo de transmissão lá no WhatsApp Eu vou deixar o link aqui na descrição O grupo é só pra transmissão Se você quiser conversar, tem um grupo no Telegram Onde os inscritos aqui do canal conversam por lá Então tá... Os links estão todos aqui na descrição Então é isso! A gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 Obrigado.